Música Caras Música 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 Estou aqui para contar para vocês que eu estou o dia inteiro aqui nesse lugar, no hangar, no interior de São Paulo, fotografando o editorial da Caras Fashion. Música Está maravilhoso. Estou fazendo tudo com muito carinho, nessa locação incrível, super diferente. Música E a gente fez uma pele bem leve, usando só a base, só um blushzinho para dar uma cor. E a gente está usando um tom de rosa. A gente, na verdade, está trabalhando com alguns tons de rosa. Até porque a cor de 2016 é o rosa. Música Hoje fizemos um ensaio baseado nas tendências de verão, peças coloridas, usamos bastante geometria, tecido sofisticado para aquela mulher que é sofisticada e ao mesmo tempo moderna, contemporânea. Música 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 Música